A neve cobre a montanha esta noite Mas os passos só são meus Comigo sou a solidão Sou a rainha destes céus Cá dentro há a tempestade Que estou a sentir Não há controla e deixei a sair Não vão entrar, não podem ver Se é a menina que tu tens de ser Esconder, conter ou saberão Mas fui em vão Já passou, já passou Não vivo mais com temor Já passou, já passou Fecha a porta por favor Tanto faz o que vou dizer Venha a tempestade O frio nunca me fará estremecer Eu vejo que a distância vai tudo suavizar E os medos de outros tempos Não me vão apanhar É livre assim, é mesmo bom Ver os limites deste dom Sem regras, estou feliz em mim Tu sim Já passou, este é mesmo o meu lugar Já passou, já passou Não irei mais chorar Estou aqui E vou ficar Venha a tempestade O frio nunca me fará estremecer Já passou, já passou Que o amanhã me vou erguer Já passou, já passou Já passou Menina não vou ser Este dia Está a nascer Venha a tempestade O frio nunca me fará estremecer O frio nunca me fará estremecer